Olá pessoal, beleza? Pessoal, vou apresentar para vocês aqui mais um projetinho finalizado. Dois quatro de duas bikes mirim, uma anair de barra circular 78 e aqui uma BR-65, todas duas aro 20. Pessoal, fica comigo até o final de vocês onde aqui vale a pena. Lembrando, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e não se esqueça, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E vou falar um pouco dessas bikes aqui pessoal, olha que coisa mais linda dessa bicicleta aqui. Eu falo bicicleta pessoal, mas essa aqui eu estou vendo uma bike aqui, entendeu? Vou falar um pouco dessa aqui também, olha, uma coisa mais linda, está vendo? Todas duas aro 20. Essa bicicleta aqui pessoal, este quadro, na verdade era um quadro de uma monarca de barra circular aro 26. O que foi feito aqui pessoal? Cortei aqui, cortei aqui, aqui, está vendo? Cortei aqui embaixo, aqui ó, mais ou menos aqui assim, aqui. Fui cortando, cortei embaixo aqui, 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 está vendo? Fui reduzindo nele, fui enxugando, fui diminuindo ela, até ela ficar no tamanho ideal, de uma aro 20, está vendo? Esse bagageiro eu tinha que fazer um outro para ela, porque o que tinha não dava certo. Está vendo? Ficou linda demais essa bicicleta aqui, olha. E essa aqui, olha, dá uma BRD5, eu fiz essa bicicleta aqui do zero. O que você pensar, está vendo aqui, olha, foi feito do zero pessoal, eu fiz tudo. Essa aqui eu recuperei, eu transformei um quadro aro 26 nessa aqui, está vendo? Então ficou duas bikes lindas. Essa aqui foi transformada, essa aqui foi feita do zero. E vou mostrar um pouco sobre essa bicicleta aqui, os detalhes dela agora pessoal. Olha uma pergunta para o pessoal, esses dois quadros aqui, olha, eu vou fazer um sorteio, olha, que bateu 10 mil inscritos, olha. Bateu 10 mil inscritos, eu vou sortear. Pessoal, pode escolher ou BR ou barra circular aqui, olha. Tanto faz, esse ou esse aqui, eu vou dar o direito da pessoa escolher. Porque às vezes eu vou falar, vou sortear isso. Depende se a pessoa quer isso aqui, está vendo? Então, bateu os 10 mil inscritos, eu vou fazer o sorteio. Se saiu para você, ou seja lá para quem saiu, eu vou dar o direito de escolher qual que a pessoa quer. Bem, pessoal, às vezes eu estou gravando aqui na oficina, o portão está aberto, que às vezes passa o carro na rua, e os cachorros saem latindo lá. Então, às vezes isso acontece, pessoal. Porque a gente está ao vivo, está gravando aqui ao vivo, entendeu? E sempre parece alguma coisa lá e fica difícil. Não tem como, né, evitar isso aí. Mas o pessoal vê, para o passarinho, o cachorro latindo, o carro do gás passando. É porque eu estou aqui o portal aberto dentro da minha oficina. Enquanto eu estou lá no Dalton, faz menos barulho, pessoal. A gente tem como controlar mais. Mas eu estou aqui dentro da oficina, é o lugar que eu mais gosto de ficar, né? Mexendo as minhas bikes aqui, fazendo meus projetos. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui, ó. Vou mostrar para vocês esses quadros agora, mostrar o detalhe de cada um. Bora comigo para o vídeo, pessoal? Aí, pessoal, como eu disse, né? Esse quadro aqui, ó, ele era um ar 26, né? Ele era um quadro mais ou menos do estilo desse aqui, está vendo? Era desse tamanho, ó, um ar 26, está vendo? Ah, pessoal, mostrando isso aqui, ó. Teve um dia que um rapaz falou para mim, faz um vídeo dessa bike aí, ó. Quais todos os vídeos você mostra ela. Essa bicicleta tem história, pessoal. Uma hora eu vou falar um vídeo, fazer um vídeo sobre ela. Eu vou contar a história dessa bike aí, ó. Aguardem, logo eu faço um vídeo dela. Está vendo? Tem outras penduradas para cima aqui, para o projeto para fazer, está vendo? Tem bastante bike aqui, ó. Lá em cima tem também. Então, vai só olhar aqui, tem algumas coisas antigas, está vendo, ó. Tem projeto para todo lado aí, ó. Não demora, vai ser essa arco dupla aqui, ó. A coisa mais linda, ó. Então, o vídeo aqui é aqui, né, pessoal. Então, essa aqui, ó, era uma aro 26 que se transformou nessa teteia aqui, né? Essa belezura aqui, ó. Aí, pessoal, fiz uma ela no modelo de 78, está vendo? Eu já tinha feito uma, pessoal, uma 72, que é aquela que a garupilha dela é comprada, né? Essa mesa aqui, ó. É mais baixa, né? E essa garupilha que passa reta aqui, termina aqui, está vendo? E eu tinha feito uma vermelha, rapaz, tem um colega meu aí, ó. Cristiano, lá de Casa Branca, Estado de São Paulo. Ficou louco com a da bicicletinha, né? Acabei passando ela para aí, lá para o menininho dele. E eu peguei e fiz essa outra aqui, pessoal. Porque eu fiquei sem nenhuma, né? Já fiz uma lezinha, 70, Pimirim também. Já fiz várias, 70, Pimirim, pessoal. E agora estava faltando fazer essa BR, né? Eu já tenho BR-26 e resolvi fazer essa aqui. Inclusive, pessoal, tem uma BR-26 dessa corzinha aí, ó. Vai ser mãe e filha, né? Branco com laranja, está vendo? Eu tenho duas, na verdade. Eu tenho uma branco com vermelho, esse arco vermelho, né? E tem uma de arco laranja. Todas duas, arco 26. E resolvi fazer essa Mirim. Ficou linda demais, né? Vocês veem que coisa mais chique com essa bicicletinha aqui. Pessoal, veja bem. Eu falo bicicleta, mas aqui eu já estou enxergando uma bike, né? Tem alguma vez que um cara, um internauta, fala. Ah, eu não estou vendo bicicleta nenhum aí. Vocês estão vendo só quadro, ó. Mas... Achei até engraçado, né? A gente já vê o bicicleta, pessoal. É igual o pintor, vai pintar um quadro aí, ó. Ele deu a primeira pincelada, lá e já enxerga o quadro pronto. E eu já estou enxergando essas bikes prontinhas. Imagina essas bikes aí já com as rodinhas. Tudo com os pneus, com os pé de vela, banco, guidom. Sai com ela na rua e vai chamar a atenção, né? Porque ela ficou muito bonitinha, né? A gente está acostumado a ver, assim, é preciso de bicicleta. Aro 26, assim, grande, né, pessoal? Olha, que vem umas pititinhas, assim, rapaz, chama a atenção mesmo, né? Então, está aí, eu vou dar a opção para o pessoal. Quando tu bater os 10 mil inscritos, pessoal, aí não vai demorar não, viu? Já está com 5.400 inscritos já. Se Deus quiser, logo, logo, bate os 10 mil. E eu, como eu prometi, né? Que bate esse mil, eu sorteava, sorteia um antigrãozinho já. Aí, agora, agora está indo rápido. Logo, logo, bate os 10 mil inscritos. Eu vou estar sorteando, pessoal. Eu vou dar o direito da pessoa escolher com qual que ele quer ficar, ó. Você que ainda não é inscrito, ó, nos ajude aí, ó, e participe do sorteio. Que eu vou sortear isso aqui, eu vou fazer um sorteio, uma live, sei lá. Vou fazer, ó, ouvir o pessoal, ouvir. Não tem mara, porque até eu mostrei do outro, o outro sorteio eu fiz, mostrei para o pessoal também, entendeu? Então, está aí, ó. Ah, pessoal, deixa eu dar uma dica aqui, para não cair no mesmo erro que eu caí no outro lá. Ah, veja bem, eu caí não, né? O cara que fez confusão. Eu fiz o sorteio, quando bateu o meu inscrito, pessoal, eu falei que tinha que ser inscrito, e tem que ser, senão não tem graça, né? Tem que ser inscrito e tem que fazer um comentário. Veja bem, fazer um comentário. Pode ser o comentário que quiser, pessoal. Falar, eu quero essa bike, né? Essa bike vai ser minha. Se ela inventa, usa a criatividade aí, ó. Tinha que ser inscrito e fazer um comentário. Aí, sorteia a primeira vez, caiu no nome de uma pessoa aí, não vou citar nome. Mas, só que eu não tinha feito comentário, pessoal. Não é justo, né? Eu falei tanto que tinha que ter um comentário e ele não fez. Ah, mas depois ele fez comentário lá, achou ruim, xingou eu, e falou que ia sair do canal e desinscrever. E, de fato, ele desinscreveu mesmo, sabe? Então, está aí, ó, para não ter dúvida, pessoal. A hora que eu faço o sorteio, a pessoa tem que ser inscrito, senão não vai ter jeito. Então, se você não é inscrito, se inscreva. E faça um comentáriozinho lá. E o like é bom, né? Seu like é bom para fortalecer o canal. Mas faça um comentáriozinho lá. Eu quero essa bike. Admiro o seu trabalho. Sei lá. Fala qualquer coisa. Dá um joinha. Fala, ó lá, tudo bom? Qualquer comentário que fizer já está sendo aceito, pessoal. Você entendeu? Não vou fazer muita exigência. Porque tem pessoa que pede para compartilhar, pede para marcar amigo, pede para fazer tanta coisa para participar do sorteio. Eu não estou pedindo nada. A única coisa que eu estou pedindo é para a pessoa fazer só um comentário. Isso aí eu acho que é o mínimo que a pessoa pode fazer, né? Certinho? Então, aí, ó. Quer participar do sorteio? Olha que bateu os 10 mil inscritos. Dá um joinha lá, se inscreva no canal e faça um comentário, ó. Pode escolher qualquer uma das duas aí, ó. Tanto a BRzinha como a barra circular. Todas duas, aro 20. Cada um mais bonito que a outra, pessoal. Então, eu ia fazer o sorteio só dessa aqui, ó. Mas depois eu pensando bem, pensando de novo, eu pensei, ah, não, vou fazer, deixar a pessoa, a critério da pessoa escolher. Está vendo? Vou mostrar um pouco os detalhes dessa aqui também para o pessoal ver. Olha o bagageirinho dela, como é que é, que legal, ó. Ela tem uma coisinha da ferramenta aqui, está vendo? Só que isso aqui é, é só para estética, pessoal, ó. Depois eu tenho que colocar umas borrachinhas que tem para acabamento ainda. e montar e ir para o abraço, né? Dar umas voltinhas na cidade aí, ó. Fazer sucesso aí. Onde vocês for com essas bicicletinhas, vai chamar atenção, pessoal. Está vendo? Vai dando um like aí, que é importante, entendeu? Se estiver gostando do vídeo, deixa o seu like, pessoal. Então, está aí, ó. Barra circular 78, né? E BR-65. Mirim. Está vendo? Está vendo? Show de bola, não está não? Aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E vamos participar. Vamos participar do sorteio. Vamos se inscrever, quem não é inscrito. E você vai estar me ajudando também, certinho? Um abraço a todos aí, ó. Fico com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal.